Só para fechar esse segundo vídeo, uma correção, né? Quando nós falamos de índice de desenvolvimento urbano, não é? IDH é índice de desenvolvimento humano, né? É aquele que o Brasil está muito mal, assim como no índice de desenvolvimento da saúde, que o Brasil está péssimo. Mas na corrupção o Brasil está bem. E é esse bem que a gente tem que jogar para fora, tá bom? Obrigado.